As ruas que dão acesso ao Centro Político Administrativo em Cuiabá estão ficando fechadas durante a noite. O fechamento faz parte de um projeto chamado Águia, que está sendo implementado desde maio pela Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão e outros órgãos. A Anaiana Bricá tem mais detalhes desta mudança que deve representar a economia aos cofres públicos. Vamos ver. Entre 8 da noite e 6 da manhã, as ruas do Centro Político Administrativo ficarão fechadas a partir de agora. Durante esse horário, as entradas e saídas serão pela guarita da Praça das Bandeiras e na Avenida do CPA, mas somente para pessoas autorizadas que trabalhem no local. Desde que começamos a Operação Águia, nós estamos fechando os acertos principais do Centro Político Administrativo. São 26 pontos de monitoramento que estão voltados para dar uma maior segurança, tanto para o servidor quanto para as pessoas que entram aqui no Centro Político Administrativo. Desde segunda-feira, nós estamos restringindo o acesso, de maneira que apenas servidores ou alguma pessoa que tenha alguma atividade inerente ao serviço público possa estar adentrando ao Centro Político Administrativo. A empresa terceirizada que fazia a segurança do espaço foi dispensada. O monitoramento agora será feito pela Polícia Militar, o que deve gerar uma economia de 5 milhões de reais por ano ao governo. Sim, mesmo com a presença policial na região, é comum ainda a existência de algumas situações de furto, principalmente. Com essa nova modalidade de policiamento, vai ser possível a gente praticamente zerar esse tipo de ação. Principalmente também temos o apoio agora do CIOSP, que estará monitorando todos os acessos principais, bem como o interior do Centro Político. Aos finais de semana, o acesso também será bloqueado. Além da economia, o objetivo é reforçar a segurança patrimonial do local.